Música Mas que dobrou a média de produção de vacas do produtor, fazendo manejo de pastagem e suplementação dos animais. O dia de campo é muito importante para demonstrar para outros produtores que é possível a assistência técnica mudar a vida da família dentro da atividade rural. Ele se adequou, se adaptou à questão do pasto rotacionado e com isso as suas forrageiras, suas pastagens, teve uma resposta nos animais à questão da produção leiteira. Ele mostra o resultado e resultado positivo. Eu trabalhava do meu jeito e fazia as coisas tudo errado. Eu estava com 15 litros e hoje eu estou produzindo 75, 76 litros. Eu já estive produzindo mais de 100. Só tenho a agradecer ao Senar, porque sem o Senar, um programa do Senar, eu não estava fazendo o que eu estou fazendo hoje. Minha visão era outra. Foi de grande valia, podemos dizer assim, porque nós aprendemos principalmente como ter um cuidado maior com os nossos animais. Então, neste curso que eu estou fazendo de agronomia, eu tenho esse olhar diferente agora. Eu tenho um pai que tem fazenda, mexe com gato, e essa parte eu não sabia e é uma parte que eu também vou passar para o meu pai para a gente estar melhorando a qualidade do bovino, a qualidade do leite para produzir mais e seguir em frente. E essa palestra sobre o manejo de pastagem, ela foi extremamente importante, porque é exatamente a situação da minha propriedade, que é uma propriedade familiar, mas que a gente vem fazendo esse manejo errado e a gente vem sofrendo muito. E acho que vale a pena demais e é o meu sonho nesse instante, querer ser adotada pelo Senar. E aí Legenda Adriana Zanotto